Olá, o meu nome é Laura do Prado e eu vou estar apresentando hoje o meu trabalho de pesquisa pela Escola Politécnica da USP orientada pelo professor Bruno Carmo em parceria com o laboratório FENG do Instituto Tecnológico de Aeronáutica a respeito da análise de influências de ângulos característicos de diferentes geometrias de caudas de foguetes subsônicos no seu comportamento aerodinâmico. Bom, primeiro de tudo, a motivação desse estudo veio de um contato mais próximo ao meu com o cenário de foguete e modelismo acadêmico por meio de uma iniciativa estudantil da USP, o Projeto Júpiter, no qual eu trabalhei por um tempo na análise dessa peça traseira do foguete e fui confrontada com uma certa falta de estudos para o caso específico de foguetes menores subsônicos. Isso, somado ao crescimento de iniciativas aeroespaciais estudantis e também de busca e necessidade do setor aeroespacial do país para foguetes de sondos experimentais, ter um melhor entendimento da relevância dessa peça no desempenho aerodinâmico poderia levar não só à precisão das análises dinâmicas de voo, mas também cortar esforços com outras medidas palitativas para a diminuição do arrasto tomadas até então. Então, o objetivo principal dessa pesquisa foi de estabelecer uma relação entre as diferentes geometrias e como elas afetam esse desempenho aerodinâmico, com foco grande em como seus ângulos característicos, quer dizer, seus ângulos de curvatura, impactam no fluxo. Em segundo lugar, seria comparar qualitativamente as geometrias entre si, apontando em quais situações e angulações o desempenho dela se destaca, com a ideia de fornecer uma documentação sobre os dois tipos de geometrias mais simples e mais comumente utilizadas por esses veículos menores. A metodologia utilizada foi descrita como aqui. Primeiro se aprofundou uma revisão de literatura, em seguida, com base nessa revisão, começou-se a modelagem e prototipagem dos ensaios, seguido de um primeiro ensaio preliminar, o qual foi usado de base para correções e remodelações feitas a partir dele, e então efetuado o último ensaio em duas semanas no laboratório FENG, com a consequente análise dos resultados e redação deles após. Foram escolhidas duas geometrias com base na revisão bibliográfica. A primeira é as cônicas, que é basicamente um troco de cônicas como mostrado na primeira figura, e a segunda é os arcos circulares, ou então aqui chamadas de circulares, que é um corte de uma esfera, como demonstra a segunda figura. Ambas foram realizadas em três formatos diferentes, em 10, 20 e 30 de ângulos de curvatura, somando um total de seis protótipos de cauda, e então foi acrescentada uma sétima cauda, que é uma cauda cilíndrica, que trabalha com uma extensão da fuselagem a ser usada como caso base para as análises comparativas. Todas as medidas foram feitas em pressão estática nas peças, nas caudas, além de medidas de força e de momentos obtidos na balança do túnel. Os testes foram efetuados para cada modelo em quatro velocidades, em 0.1, em 0.15, em 0.2 e em 0.22 Mach, além de em pitch de menos 5 a 10 graus. Quanto aos resultados, para a cauda circular, ela oferece uma alternativa interessante às outras, por conta da sua curvatura, que permite um melhor gerenciamento do fluxo de ar, especialmente em ângulos moderados a altos. A distribuição de forças é mais suave, resultando em menor arrasto em ângulos de 20 a 30 graus, especialmente em Machs mais altos, como 0.2 e 0.22, como mostrados na figura, em que se vê uma clara diferença entre os ângulos mais baixos e os ângulos mais altos em Machs mais altos. Quanto à questão de pressão dessas caudas, o arco circular mostra uma transição mais gradual das regiões de alta para baixa pressão, especialmente em números de Machs mais altos. Essa redistribuição mais suave de pressão pode ajudar a minimizar a formação de esteiras turbulentas e aumentar a estabilidade aerodinâmica em geral. Quanto às caudas cônicas, ela apresenta um comportamento aerodinâmico mais complexo com o aumento do ângulo. Em ângulos menores, como 10 e 20, o fluxo permanece presso à superfície, resultando em uma redução moderada de arrasto semelhante à vista nas arcos circulares. No entanto, em 30 graus, ocorre uma aparente separação do fluxo, levando a uma drástica redução do arrasto, como visto especialmente em Machs mais altos, como 0.2 e 0.22. Uma observação interessante dos dados de pressão dessas caudas é que a mudança abrupta, próxima ao ângulo característico cônico, que aumenta de forma relativa entre 10 e 20 graus, pode ser um indicador de como o fluxo acaba eventualmente se separando em 30. Esses picos sugerem a separação antecipada do fluxo, possivelmente por meio de uma bolha de separação, como já apontado em estudos anteriores. A cauda cônica, portanto, ela exibe em ângulos altos, especialmente com 30, uma maior complexidade, com a possível formação de uma bolha de separação que contribui para uma redução drástica do arrasto. Já a cauda de arco circular, ela demonstra uma capacidade de redução de arrasto moderada, porém mais controlada, com uma distribuição de pressão suave e sem a separação aparente, mesmo em ângulos elevados. Em ambos os casos, a angulação parece ter uma grande influência no comportamento aerodinâmico, contudo, uma continuação desse trabalho sugere-se um estudo empírico da visualização do fluxo para melhor entender as causas do comportamento apresentado. No quesito de promover uma melhor documentação do comportamento dessas caudas em relação ao seu parâmetro de ângulo, a pesquisa foi bem sucedida, e agora abre caminho para mais questões e futuros testes para as hipóteses de comportamento aqui levantadas. Gostaria de agradecer primeiro de tudo ao professor Bruno Carmo pela orientação, à Escola Politécnica pela oportunidade de poder propor e efetuar o estudo. Também gostaria de poder agradecer ao professor Thiago Araújo do ITA pela orientação e o suporte da parte dele, assim como de toda a equipe de técnicos do Laboratório FENG. Também estendo meus agradecimentos à equipe do Projeto Júpiter, não só por ter me introduzido nessas questões do setor aeroespacial, mas por ter me cedido material, ferramentas e espaço para poder efetuar meu trabalho. E agradeço também a cada um dos nomes aqui citados por me acompanharem durante esse período de testes intensos, que não teria sido possível sem a ajuda de vocês em tão curto período de tempo. Muito obrigada a todos.